No ar, mais um Resenha de Bandeja, sua mesa de bar sobre o basquetebol do São Paulo, aqui no canal do Resenha Tricolor, em parceria com a Remesa Tricolor, a sua fonte de informações sobre a bola laranja São Paulina. E hoje, um episódio especialíssimo, porque o São Paulo está prestes a começar a sua jornada na BCLA, na Basketball Champions League Américas, a espécie de libertadores do basquete, o Tricolor Paulista que disputou a BCLA na última temporada, foi o quarto colocado da competição, e agora busca um resultado melhor na Libertadores. A gente que já tem muita história na Libertadores no futebol, são três títulos sul-americanos da Libertadores, e agora no basquete o Tricolor Paulista busca ser o primeiro título, ou quem sabe chegar numa final de Libertadores. Para isso vai ter um longo caminho pela frente, a gente vai analisar a parte desse caminho, o começo dessa empreitada, a fase de grupo, a gente tem algumas contratações também para comentar, na real uma contratação específica para comentar. Sim, a gente falou que não ia vir, mas veio e pivou. Tudo bem, não sei se é algo que todo mundo gostaria de ver, um jogador que todo mundo queria aqui no São Paulo, mas ainda assim uma contratação pode despertar algum interesse do pessoal que acompanha o basquetebol São Paulino, que o Tricolor enfrenta Nacional e Quinça. Nesse fim de semana a gente vai trazer todas as informações, vai analisar e projetar esses duelos, como vem o São Paulo para a primeira janela da BCLA, a espécie de Libertadores da América, e para isso tem aqui meus dois companheiros de mesa, meus dois companheiros de debate, vou apresentá-lo já, mas queria agradecer novamente a todos que estão acompanhando nossa jornada aqui no Resenha Tricolor, no canal no YouTube, a gente está batendo muitos recordes de visualizações aqui, então é muito importante a gente chegar nesse sexto episódio pré-BCLA, a gente já comentou Paulistão, já comentou NBB aqui, vamos começar a comentar BCLA, que nesse fim de semana já tem Libertadores. Danilo Amaral, boa noite para ti. E antes da gente entrar nesse assunto BCLA, Danilo, a gente tem uma notícia importante para dar também para o torcedor São Paulino, porque se a base do São Paulo é vencedora no futebol masculino e no futebol feminino, é claro que a base do São Paulo seria vencedora também no basquete, né Danilo? O Tricolor Paulista foi campeão brasileiro em uma das categorias da base MEI de Morumbi. Danilo Amaral, conta para a gente, boa noite, se apresenta já para a rapaziada São Paulina. Fala Diego, boa noite Diego, boa noite Guilherme Mendes, todos os nossos telespectadores. Falando em base, falando em formação de atletas, de cidadãos, São Paulo tem enraizado muito forte essa raiz, essa filosofia, e no basquete não seria diferente. São Paulo foi campeão brasileiro, interclubes na categoria sub-16, de forma invicta, foram 12 jogos e 12 vitórias. Estão aqui já de antemão, abrindo esse mais episódio do Resinha de Bandeja, parabenizando todos os atletas que fizeram parte desse elenco campeão. E também a comissão também, foram 12 jogos, 12 vitórias, vencendo a classificatória A, que começou lá em Campina Grande, na Paraíba, e agora a fase final, vencendo a classificatória A, acabou que automaticamente carimbando a sua vaga para a fase final, que foi competida na última semana, onde a gente se sagrou campeão em Belo Horizonte, do Interclubes Sub-16, vencendo grandes equipes, a final foi acirradíssima, 76, 75 para o São Paulo, em cima do Minas, enfim, foi um jogaço, um jogaço. E se você perdeu esses jogos do CBI, do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16, e ficou interessado em conhecer melhor esses atletas, esses prospectos do Sub-16, que podem vingar na próxima LDB, e quem sabe na equipe profissional, pois desse elenco Sub-16 já tem 3 atletas inscritos no profissional, você pode acessar o canal do Arremesso Tricolor no YouTube, e lá a gente transmite todos os jogos da base. Mas aí vamos iniciar mais um episódio, falar aí da equipe principal, que tem o grande desafio do ano, né? Tirando o Paulistão, que a gente já conquistou, tirando o NBB que é longo ainda, tem esse restinho de primeiro turno, tem o retorno, mas vamos disputar o retorno do basquete novamente, pela segunda vez consecutiva, e esperamos que agora possamos triunfar de uma forma melhor, né? Chegando, quem sabe, em uma possível final, que já seria algo de bastante peso para esse elenco que gosta de competições de altíssimo nível. É isso aí, a gente vai trazer as informações da BCLA ao longo de todo o programa, mas já vale adiantar que a primeira janela é na Argentina, na casa do Kinsa, o time argentino do grupo, e a terceira janela lá em março será aqui no Morumbi, no São Paulo, no ginásio do Morumbi, no G1, então fiquem ligados, já anotem na agenda para março, você está lá apoiando o basquete na Libertadores, assim como todo mundo adora uma noite de Libertadores no futebol, a gente também vai adorar uma noite de Libertadores no basquete. Mas bom, como o Danilo adiantou, a gente tem 3 jogadores do Sub-16 já no profissional, o Igor, o Cauã e o Henrico, os 3 foram campeões do Brasileirão Sub-16 recentemente, então vale destacar, vale parabenizar também todos esses atletas, a comissão técnica, o Dinho, o Van, todo mundo que faz parte do projeto de base de São Paulo, porque esses meninos são o futuro e é realmente muito bom ver o Sub-16 de São Paulo vencendo um título de tamanho e importância. Mas bom, Guilherme Mendes, além da BCLA, a gente deu início agora falando sobre o CBI, e além da BCLA a gente também tem os 2 últimos jogos do São Paulo, a gente não comentou e está aqui para falar sobre isso, porque é como que o São Paulo chega para a BCLA. A gente vai trazer como que o Kinsa chega, como o Nacional chega para a Basquetebol Champions League Américas dessa temporada, mas também temos que trazer como que o São Paulo chega para a BCLA. O Ficolor teve um ato enorme desde as últimas vitórias contra a Bauru e Pinheiros, viajou para o Rio Grande do Sul para enfrentar a União Corinthians e Caxias do Sul, e, indo ao contrário das nossas expectativas, saiu de lá com uma vitória e uma derrota. A gente vai falar também sobre essas duas partidas em solo gaúcho, mas já deixa seu destaque inicial. Boa noite, Guilherme Mendes, não me apresentei a você, mas boa noite a você. Já deixa seus primeiros comentários aí, Gui. Boa noite, boa noite para a galera que acompanha o Resenha de Bandeja. Enfim, como você bem frisou, a gente não esperava vir do Sul para uma derrota. E muita coisa a gente tem que pontuar. E se fosse para... Só peço desculpa por interrompê-lo, mas se fosse uma derrota, a gente ia imaginar que seria para o Caxias, né? Porque o Caxias não está tão mal assim no NBB. A gente perdeu a lanterna. É, e o time teve 15 dias de hiato, tá certo, treinou sem o NBB, sem o Caboclo. Beleza. Mas o nosso time, infelizmente, ele continua apresentando os mesmos defeitos. Um time que não pontua, é um time que é muito dependente do Marquinhos, um Caboclo que nem sempre vem para 20 pontos e isso é um problema, porque se ele não vem, o time não pontua, porque Isaac e Bennett não estão dando conta dessa função. Bennett caiu demais, né, cara? Agora fazendo uma defesa do Caboclo, que é um cara que às vezes é um pouco sacrificado, porque o São Paulo não tem pivô e ele fica muito atribuído ao trabalho defensivo e acaba não pontuando da forma que deveria por causa desse vácuo que tem no elenco. O NBB, esse cara que vai preencher, não sei, pode ajudar. Vai ajudar. Não é melhor do que nada. O Tayroni, mais uma vez, ele já falou aqui várias vezes, está jogando muito mais do que a gente esperava na posição. e, enfim, é uma derrota do Neon Caxias que, para mim, assim, deram um certo ponto de vexame, porque é uma derrota que um time que entrou no São Paulo, entra com o cartaz que o São Paulo entrou no campeonato, que não pode acontecer. E, para mim, o São Paulo praticamente já perde a quarta posição com essas duas derrotas que ele teve. mudou o Corinthians e Cerrado. Pelo menos no primeiro turno, eu acho muito difícil o São Paulo recuperar a vara do G4. E aí é onde a gente vai ter... Isso complica para o Super 8, né? Que podia ser um título bem... Entre os títulos que o São Paulo ainda vai disputar, NBB e BCLA, o Super 8 poderia ser o caminho mais fácil, mas o São Paulo se complicou com essas derrotas, né? Vai ter que correr muito atrás. Eu não imagino que o São Paulo vai ficar também abaixo de quinto. Então, ele vai ter que correr muito atrás pegando, por exemplo, o Bauru fora, já nas quartas de final. Enfim, com esse time que tem esses defeitos, que não pontua, que vem com um chameu que parece que desaprendeu a jogar basquete, em alguns sentidos. Tem a idade, tem tutu, tem lesão, mas é irreconhecível o chameu que a gente se acostumou a viver. O Bauru está sem confiança, né? Sim, fazendo sempre a mesma jogada no poste, um cara que não arremessa de três mais. A bola do perímetro dele já foi, realmente não tem caído a bola do chameu. E o Bennett que parece que foi abduzido. Não é o Wesley mesmo jogador. É incrível, é incrível. Aí é onde eu acho que, assim, até que aproveita. Um jogador que eu, particularmente, nunca defendi muito, que é o Coelho, poderia ter mais oportunidades. Porque quando entra em ponto um pouco, é inadmissível o Beres não tentar nenhum arremesso contra o Neon Corinthians jogando 15 minutos. Quase ficou tudo zerado, né? Se ele não tivesse dado uma assistência, ele ficaria 0, 0, 0, 0 em tudo. E o Isaac que entra com... Parece que preso na marcação. Você não vê o Isaac fazendo nada, principalmente. Ele fez um bom paulista, né? O que é bem triste. A gente espera ainda que... Eu acho que o time não chegou no patamar. Devia ter chegado até hoje na temporada, mesmo com o título. E é um pouco uma mistura de divisão. Uma divisão, na verdade. Ele tem comissão técnica e jogadores que eu acho que o time não consegue chegar no patamar, que deveria chegar. É até um assunto para um próximo programa, né? O trabalho do Mortari, do Bruno Mortari, que particularmente eu não sou um dos maiores fãs durante todo esse período. Tudo bem que perdeu só para o Neon Corinthians, né? Mas ainda assim, uma derrota que era totalmente evitável. Porém, o desempenho do time enquadra, a questão do ataque, como o Gui bem citou, é um time que produz muito ofensivamente. Quando você tem Marquinhos, Caboclo, Xamel, Tayroni, a esperança é que você não tenha só 80 pontos por jogo no máximo. Seu auge seja 80 pontos por jogo. O próprio Marquinhos falou isso no intervalo. O outro caso a gente está com o Neon no ataque, a gente não está conseguindo resolver. O próprio Marquinhos foi claro. Então vale muito a pena a gente puxar esse assunto. O time que foi campeão paulista baseado na defesa, mas até quando? Acho que vai ser muito, muito, muito complicado a gente puliscar bastante. Porque a defesa também caiu bastante, né? O próprio Bennett, que é um dos principais defensores, agora está bem ignóbil em questão de impacto. Ele não tem o mesmo impacto defensivo que ele teve na final do paulista, por exemplo. E o banco do São Paulo agora, o Isaac não tem vindo bem, o Coelho não tem minutos. Então a gente precisa discutir o que está acontecendo ali no ataque do São Paulo. Porém, a gente tem a BCLA antes de tudo isso. E antes também da gente entrar no assunto do BCLA, o Guilherme já adiantou, mas o São Paulo fez uma contratação para a BCLA em específico. O Lupa, que é um pivô, né? O Luiz Paulo Cecílio dos Santos, mais conhecido também como o Lupa, foi contratado para o São Paulo às pressas para a BCLA. A gente queria um pivô, bateu na técnica que precisava de um pivô. E honestamente, com toda a tristeza do mundo, porque eu gosto muito do Lupa, é um cara bom de grupo, é um cara interessante, bem legal. Todo o basquete nacional é um cara que passa, todo mundo fala bem, mas não é o que a gente precisa, não é o que a gente estava procurando, não vai sanar nossos problemas do Garrafão. Tudo bem, ele fez uma boa temporada em 2019 e 2020 pelo São José, foram 9,6 pontos e 4,4 rebotes. Ele também incomodou o Garrafão de São Paulo no Paulistão, quando ele jogou pelo Osasco, incomodou muito o Tayroni, mas o Tayroni bateu muito fácil o Lupa no ataque. Tudo bem o Lupa ter feito uma boa partida ofensivamente, coletando rebote ofensivo, jogando no poste baixo, no Garrafão lá dentro, pelo Osasco, mas da mesma forma que ele foi bem no ataque, ele não conseguiu contribuir na defesa. E aí eu pergunto, agora contra o Kinssen, a gente vai ter que enfrentar o Eric Anderson, que é um dos principais pivôs da América. Ele não chuta, mas lá dentro ele é muito forte, a gente vai comentar sobre isso, quando chegar na pauta sobre o Kinssen. Mas será que o Lupa é realmente o cara para o São Paulo? Eu passo a bola agora para o Danilão. Danilão, o Lupa vai sanar alguns problemas do São Paulo? Ou é uma contratação realmente para encher linguiça, para falar que contratou? Ou o Lupa vem para realmente fazer parte da rotação e ajudar o Tricolor Paulista na BCLA? A contratação do Lupa foi mais para compor o elenco do que para você, de fato, solucionar um problema corriqueiro do elenco, que a gente tem. Infelizmente, a diretoria do Basquete São Paulo foi às pressas no mercado analisar e acabou que trazendo o Lupa. Para a minha surpresa foi... O Lupa é um cara bom de elenco, por onde passa todos falam bem. Mas é um cara que, na minha visão, pelo histórico de contratações que o Suvaldo fez, é um cara fraco, tecnicamente. Claro que ele pode jogar e calar a boca de todo mundo, porque ele vai jogar ao lado de Marquinhos e Caboclo, talentos natos, que podem facilitar o desempenho. Ele é um cara bom para rotação, né? Só que não é o que a gente precisa. É, porque a gente quer um cara que resolva problemas. A gente não quer testar um cara. Se for para testar, a gente testa o Alex. Mas, assim, o cara que chega... E o Gui não quer testar o Alex, não. O Lupa já chegou, ele foi anunciado oficialmente, viajou com o elenco para o Sul, infelizmente não estreou, não sabemos o motivo por qual. E agora fica a pulga atrás da orelha, né? O Silupa vai ser utilizado, né? Nesses dois jogos ele foi até para o banco, ficou no banco ali, compondo o elenco ali, mas não entrou dentro de quadra. Mas é um cara que... Eu esperava um pivô melhor, melhor no mercado. O mercado sul-americano... É um pivô mais móvel, né? O Lupa não é um pivô tão móvel, também não é um cara que vai incomodar tanto lá dentro. Então, realmente, para a BCLA, se for levar em consideração que o Lupa é uma contratação para a BCLA, o do São Paulo vai encontrar muitos pivôs já na fase de grupos, eu também não entendi muito bem essa investida do São Paulo. Acho que é realmente porque não tinha mais ninguém no mercado, né? É um preço barato como o Lupa. É, para o mercado e para aquilo que a gente tem de investimento no momento, né? Visto que a gente tem grandes estrelas na equipe que rapidamente acabou com a cota disponível mensal. Mas, cara, é esperar que o Lupa possa acrescentar e evoluir no elenco, né? Que agora a nossa comissão técnica tem uma grande pulga na orelha, né? Que é fazer esse elenco jogar, porque pegando o gancho aqui, os dois jogos no Sul foram patéticos, né? Foram exibições fracas do elenco que a gente tem em mãos, né? São um quiteto que a gente tem que é titular em qualquer equipe do Brasil, é um quiteto histórico, mas que não consegue jogar. E aí a gente empurra essa bola para a comissão técnica, né? Para o Bruno Mortari e para o Enilvec. O Bruno Mortari até ontem era estagiário, hoje ele foi efetivado. Agora ele tem que comprovar o sobrenome que ele tem no nome dele, né? Dentro de quadra. E é um cara que você vê que... E vale se questionar se era um bom estagiário, né? Que foi efetivado no meio aos trancos e barrancos. E agora você vê que tem alguns ruídos, né? Alguns ruídos entre comissão técnica e elenco, né? O elenco tem mais palavra, mais força do que a comissão técnica em si. Então, é um São Paulo que está passando por um momento conturbadíssimo. E isso é visível para todos dentro de quadra. Mas que a gente vai para essa BCLA nessa primeira janela, né? Na Argentina, a segunda é no Chile, é isso. E a terceira é no Brasil, né? A segunda é no Uruguai. No Uruguai e a terceira no Brasil. Mas assim, cara... A gente vai comprovar atrás da orelha para essa primeira janela. Eu não estou tão confiante assim como esperava. Gui, tentando ser otimista, né? Partindo de um ponto de vista otimista para o torcedor que está nos acompanhando agora no resenha de bandeja. O que espera do Lupa em auxílio? Em ajuda para o Garrafão São Paulino, que já tem o Tayroni. No caso, tem só o Tayroni. A gente não sabe ainda qual que é a definição do Lucas Bebê. Porque a informação era que o Lucas Bebê não ia voltar. Mas do nada ele estava lá em Santa Cruz do Sul. Do nada ele estava em Caxias vendo o jogo. Tudo bem, a Paisana? Estava a Paisana. Mas o Bebê estava lá. Do nada apareceu o Lucas Bebê por lá. E a gente não sabe se ele continua no elenco, se ele vai para ver se ele há. São Paulo é um mar de informações veladas, né? Nunca chega realmente a informação. Se a gente não for lá apurar, atrás, procurar, não vai chegar. E no momento a gente não tem nenhuma informação sobre o Lucas Bebê. Então a gente vai trabalhar como se fosse só apenas o Tayroni, o pivô principal e o Lupa, o seu suplente. O que o Luca tem a agregar para o São Paulo, Gui? Será que tem alguma coisa realmente a agregar? Cara, o que a gente viu do Lupa, a CP sentou bem. É um cara que tem bastante disposição, é raçudo. Eu acho que é um objetivo que pode acrescentar. O time precisa de rebote. Eu acho que até ele mesmo está ciente que ele está vindo para isso. entrar e captar o maior número de rebotes possíveis, se possível. Mas o Lupa é um pivô que em todas as temporadas da carreira dele não teve nenhuma média de 5 rebotes, né? Não teve nenhuma média de 5 rebotes. Isso preocupa. Porque eu imagino que a contratação seja para isso. E, tipo assim, é um jogador que, igual vocês bem falam mesmo, fica difícil saber do que ele pode agregar. Mas, como a gente não tinha ninguém, eu vou dar uma oportunidade para o Lupa ter um bom desempenho no São Paulo. A gente precisa do trabalho sujo, não é? Você não acha que a gente precisa de um cara que faz o trabalho sujo ali embaixo? Não sei se o Lupa pode ser esse cara. Sim. E eu acho que, sim, esse cara do trabalho sujo, se ele pegar, sei lá, dois rebotes ofensivos já, pegar alguma coisa, porque o nosso time não pega nada de rebote ofensivo, é incrível. É só pontuando. A Raul nem tenta, né? Esse que é o pior, não tenta. E esse é o, talvez, pode ser um dos motivos que a gente pode citar na deficiência do ataque, porque todos os times têm uma, duas, três, até quatro chances de pontuar contra o São Paulo. E o São Paulo pontua só de primeira chance, porque ninguém vai no rebote, ninguém... Não existe box-out no São Paulo, né? E é uma característica que a gente não era muito acostumado, porque mesmo com as restrições, até o Jefferson pegava rebote na temporada passada. Então, é... Acho fazendo falta, viu? Dar o tempo ao tempo e ver que o Lupa pode agregar, principalmente da Champions League, que é uma competição que o nível pode aumentar em relação ao NBB. Talvez não agora, mas depois, na fase final. Agora, a gente vai pra uma janela bem difícil. A gente vai pegar o time que lidera o campeonato argentino, na casa deles, diferente do ano passado, que a gente pegou eles no Obras. Era um time diferente, claro, e... Não por isso, mais fraco. Então, a gente vai ter dificuldade. E eu, assim, se tivesse que palpitar, a gente viria... A gente viria com uma vitória, uma derrota. Mas, se também for no palpite do ano passado, a gente veio com duas vitórias. Então, quem sabe, tentando ser otimista, a gente consegue vir bem dessa janela. A parte boa do Lupa é a estatura, né? São 2 e 11 pra ele. São Paulo só tinha o BB de 2 e 13, porque o Tayroni não é um pivô de ofício. Todo mundo já sabe disso. Então, é algo que pode, sim, auxiliar o São Paulo nesse jogo sujo, nessa batida de frente com o Garrafão lá dentro. Porque, como o Gui adiantou, a gente vai ter o Kinsa pela frente agora na primeira janela. Assim como o Nacional, mas o Kinsa realmente o que mais assusta. Tanto porque é o líder do Campeonato Argentino, mas também porque tem um pivô muito bom lá, que é o Eric Henderson. Já adiantei isso inicialmente. O norte-americano, que tem média de 15 pontos e 10 rebotes no Campeonato Argentino até então. E o Lupa, que talvez possa conter o Eric Henderson. Tem 2 e 4 de altura. Ele tem 2 e 4 de altura. Mas eu penso mais na técnica, né? Porque o Tayroni foi muito bem contra o Kinsa nesse jogo, contra o Lupa, perdão. Nessa partida contra o Osasco no Campeonato Paulista. O Lupa agiu bem ofensivamente, mas defensivamente o Tayroni teve facilidade para jogar contra o Garrafão Osasquense. Na época, comandado ali pelo Lupa, que era o principal pivô do Osasco no Campeonato Paulista. Então, é algo que realmente me assusta. Eu acho que vai ser interessante até o próprio duelo do Tayroni com o Anderson, que é um jogador que não abre para chutar. Então, o São Paulo já não vai ter uma dificuldade nesse quesito. Como tem aqui no NBB, quando enfrenta a Franca, que tem o Lucas Mariano. Quando foi enfrentar a Franca, tinha que se preocupar com o pivô que chutava. O Retchheimer com o Bauru, tantos outros pivôs contra o Flamengo. Então, nem se fala. Todo pivô abre para chutar. Agora, contra o Kinsa, não vai ter essa preocupação especial. Mas, ignorando a preocupação no perímetro, você tem a preocupação no jogo interno. Que é a principal arma do pivô norte-americano ali do time argentino. Além disso, a gente tem um time do Kinsa modificado para essa temporada. Perderam muitas peças. O Gui, até comentando em off aqui, perguntou para mim se eu achava que o time do Kinsa estava mais fraco. E eu digo que não. Eu acho que, coletivamente, ainda é um time que pode dar mais trabalho para o São Paulo do que deu na última BSLA. O Tricolor pode ser garantido. Uma vitória até que surpreendente, porque eu não esperava essa vitória. Assim como eu não estou esperando uma vitória agora nessa primeira janela. A gente vai chegar lá. Mas é um time ainda muito bem portado, taticamente, que a gente não tem visto no São Paulo, ultimamente. É um time inteligente, taticamente. E é isso que garantiu ao Kinsa a liderança provisória, a liderança parcial do Campeonato Argentino. São sete vitórias em oito jogos para o Kinsa no Campeonato Argentino. Um dos destaques do Kinsa é o Franco Baralho, que é um mala chutador. Assim como o Kinsa já teve vários. Teve até o Chuzito, que é um dos conhecidos aqui porque já atua no Flamengo. Mas ele é um jogador que é beneficiado pelo sistema tático do Kinsa. E tem matado muita bola. É um cara que faz tudo dentro de quadra. Ele tem uma boa infiltração, mas realmente o arremesso, tanto no perímetro quanto de média distância, é um dos destaques dele. Então, o São Paulo vai ter que se preocupar um pouco com o Baralho, mais em especial nessa batida dele para dentro. Mas, ainda assim, é um jogador que tem a bola de três como característica principal. Tem até, acho que, quase 50% de aproveitamento no Campeonato Argentino. É um jogador que, se você deixar livre, ele vai matar a bola. E o São Paulo precisa ter a ciência disso. Assim como é o Scala em Franco, a gente já viu vários chutadores argentinos com eficiência. O Franco Baralho é um desses chutadores com destaque. Eu acho que, se o Bruno Mortari não manter ali uma boa defesa, dependendo de como vai entrar o São Paulo defensivamente, eu acho que isso vai ser crucial para a partida contra o Kinsa. Eu não sei vocês, mas eu não estou tão confiante assim no nosso ataque. Por todo retrospecto recente, a gente não conseguiu passar dos 80 pontos contra o Caxias do Sul. A gente não passou dos 70 contra o Neu Corinthians. Então, não é algo que anima a gente para enfrentar o Kinsa, ou até o próprio Nacional mesmo, que são equipes com volume. A gente vai precisar produzir mais ofensivamente do que eles. Então, a estratégia realmente é manter uma boa defesa, utilizar o Bennett, que não tem sido bom ofensivamente, utilizar ele para marcar, quem sabe, o Franco Baralho. Tem também o Brucino, que é um jogador também muito conhecido nesse basquetebol argentino, que já vem de muitas temporadas no Kinsa. É um dos mais experientes ali no elenco. Gramarro, que é um jogador que também pode incomodar. Então, são peças individuais que o Kinsa tem de bastante qualidade. Estou vendo aqui as estatísticas do time do Kinsa. O Franco Baralho tem 16,5 pontos em média. Então, é um jogador que pontua. E o que mais chama a atenção nesse time do Kinsa é a coletividade. Até pergunto para o Gui aqui. O que você tem visto desse time do Kinsa, Gui? Porque é um time que tem um coletivo muito bom. Ao contrário do São Paulo, tem Marquinhos e Caboclo como principais destaques. O Kinsa tem um elenco que tem 4, 5 pontuadores com dígito duplo de pontuação, na Liga Argentina em especial. É praticamente um quinteto todo formado por jogadores que pontuam, que conseguem auxiliar no ataque. Então, o São Paulo vai ter uma certa dificuldade para tentar conter esse ataque do Kinsa, principalmente se a gente levar em consideração que nossos desempenhos, nossos retrospectos recentes não animam quando a questão é combater, bater frente a frente, ponto a ponto, ataque por ataque. É que deveria ser a nossa maior qualidade para saber se ele há. Já que a gente tem Marquinhos, porque o Marquinhos pontua mais de 20 pontos para o jogo. A gente tem o Caboclo que pode fazer isso também. A gente leva em consideração 20, 20 Marquinhos e Caboclo. A gente não tem capacidade de ter mais 40 pontos no elenco todo. Porém, o Kinsa, como tem apresentado no basquete argentino, com sete vitórias e oito jogos, tem essa capacidade. Então, é algo que pode assustar a gente, né, Gui? E outro, o basquete argentino sempre fica com aquela premissa que tem uma escola tática melhor do que o basquete brasileiro. Enfim, o time do Kinsa, como você bem citou, teve muitas mudanças. Perdeu o Robson, perdeu o Gaskins, né, que foi o basquete brasileiro. Saiu o Barrios, saiu, enfim, saiu mais jogador. Os próprios sujitos chegam e saíram. Aquele pivô que bastante móvel que a gente jogou, que era o Simpson, saiu. O que era mais fixo dentro do garrafão, o Romero, saiu. Então, é um time bem mudado. Mudado, que se encontrou bem. A Liga Argentina só perdeu um jogo. Uma derrota até recente, acho que foi, se não me engano, um penúltimo jogo. Mas, enfim, jogou em casa. Jogou em casa. Eu acho que essa é a principal vantagem. Me lembro muito bem que, há uns dois anos atrás, eu assisti um jogo entre Kinsa e Franca, da BSLA, que a torcida do Kinsa fez bastante diferença no jogo. Não é uma torcida de Boca, de River. Enfim, é aquelas linchadas argentinas mesmo. Mas é uma torcida que faz bastante barulho. Pode ajudar bastante. E o ginásio é praticamente uma caixa. Todos os ginásios argentinos são praticamente uma caixa, e do Kinsa não é diferente. Sim. Igual você citou bem aqui, o Franco Baralho é o destaque desse time. Já jogou contra a gente na temporada passada. Não foi também, talvez, por o Robson ser um cara que jogasse muito com a bola na mão e com o volume. E se atrapalhasse um pouco, apareceu o jogo do Baralho. Mas, enfim, é o jogo mais difícil dessa janela. Dessa janela para o São Paulo. Por dois fatores. Pelo time e pelo local. Se a gente sair com uma vitória do primeiro jogo e perder esse jogo com o Kinsa, eu acho que pode ser uma boa janela. Porque a gente não pode perder os dois jogos. A gente acaba meio que se complicando ali, tendo que ganhar do Nacional lá no Luguai. E, às vezes, eles têm uma torcida fanática, como é do futebol, e a gente acaba se complicando, jogando fora de casa. Então, pelo menos, uma vitória. A gente tem que conseguir essa janela. Aí, o Kinsa... Eu tenho uma notícia triste, viu, para vocês dois e para quem nos acompanha. O Kinsa tem o melhor ataque da Liga Argentina. 88,4 pontos por jogo. São vários jogos com mais de 90, mais de 80. Tem jogo até com mais de 100 pontos na Liga Argentina. Então, o ataque tem produzido muito ofensivamente. E não, é um time com muitas assistências, viu. São 17 assistências somente para o Kinsa. Então, é algo que o tricolor paulista, o Bruno Mortari, sua comissão técnica, tem que reparar. Porque é um time que produz muito no Isolation. O Baralho, por exemplo, é um cara que tem esse chute do perímetro, que tem infiltração. Mas não é um cara que vai ficar parado lá no perímetro, esperando a bola chegar nele. Então, o Kinsa não é um time que roda muito a bola. Mas é um time que consegue produzir boas alternativas no ataque. Porque tem muitos jogadores para isso. São seis jogadores com dígito duplo em pontuação no Kinsa nessa temporada. Não são cinco, nem quatro, nem três. São seis. Um titular e um sexto homem, vamos levar em consideração, assim, ao pé da letra. Não é um time muito reboteiro, até porque é um time mais externo do que um interno. São quatro abertos, praticamente, em pivô. É um time que produz muito ofensivamente também por conta disso. Era a nossa expectativa para o São Paulo, com jogo externo em especial. mas não é o que tem acontecido no NBB. Mas o Kinsa tem feito isso com maestria. É um time que tem o Anderson como o principal reboteiro, com quase dez rebotes de média. Mas é apenas o quarto. Para um time que produz 88,4 pontos por jogo, pegar 35,3 rebotes não é uma das melhores qualidades do Kinsa. Assim como as assistências, são somente 17. Então, são pontos que o São Paulo tem que levar em consideração específico. porque o Kinsa não roda muito a bola. Já é algo que o São Paulo pode montar uma alternativa, como eu citei com o Bennett, para tentar conter esses isolations do Kinsa, que é um time que tem um aproveitamento até que bom do perímetro. Mas que depende muito da individualidade dos seus atletas. Depende muito do Eric Anderson ali embaixo. Então, se o Lupa ou o próprio Tayroni conseguirem conter esse jogo inteiro do Eric Anderson, que é um dos poucos, se não o único jogador ali no Kinsa que não chuta, o Eric Anderson não tem o chute do perímetro, ele não tem essa bola de três pontos, que já é diferente de praticamente todo o elenco do Kinsa, principalmente do Baralho, que é o destaque do time argentino. Então, vale se ligar nesses pontos em específico do Kinsa, porque não é um time que roda muito a bola, não é um time que vai chegar e rodar a bola até encontrar o último jogador no último segundo da posse. Então, é um time que joga de maneira inteligente, isso com certeza. Tem um plano tático bem interessante, pelo que eu pude ver. Não vi nenhum jogo ao vivo do Kinsa ainda, infelizmente. Não deveria ter visto isso antes da gente chegar aqui para comentar, mas pelo que eu pude ver em VTs, em highlights, em lança, até a própria torcida, ou fãs, jornalistas, comentaristas do basquete argentino falando sobre isso no Twitter, é um time bem aplicado taticamente. Ao contrário do São Paulo, que tem sido muito displicente ultimamente, então, eu não estou tão confiante assim para a partida contra o Kinsa. Assim como não estava no passado. No ano passado, na BCLA do ano passado, o Kinsa talvez melhor individualmente do que esse, mas eu acho que esse Kinsa está bem melhor, taticamente, bem melhor também em questão de fase. O Gui até ressaltou que eles perderam um dos últimos dois jogos, mas ainda assim, perdeu pontuando por 80 pontos, coisa que a gente não sabe mais o que é. Faz tempo que o São Paulo não perde com 80 pontos. Tudo bem que perder por 80, perder por 60, 70 já não muda nada, mas o Kinsa tem vitórias de 100 pontos contra a Oveira, são vitórias de 89 pontos, 91, 94. A última vitória agora contra o Sam Martin foi 87 a 74. Uma reação incrível que o Kinsa teve, que saiu perdendo no intervalo, uma desvantagem de 10 pontos. Então, o Kinsa teve esse poder de reação. É um time que me assusta bastante, principalmente pelo fator casa também. Porém, eu acho que não dá para ignorar o fator que o São Paulo tem caboclo, tem marquinhos, mas eu não considero como favorito. E você, Danilo, você acha que o Kinsa é favorito nessa primeira janela, ou o São Paulo Nacional vem com mais chances de vencer? Cara, eu vejo esse grupo aí, esse trio aí, sendo definido entre São Paulo e Kinsa. E o São Paulo fica com aquele grande eladio, né? Ah, tem o Bruno Caboclo no elenco, tem o Marquinhos no elenco. O elenco do São Paulo se define nesses dois caras, na imagem desses dois caras. Mesmo sem muita confiança pelos últimos jogos do São Paulo no NBB, eu vejo o São Paulo duelando de igual para igual com o Kinsa. A vitória em si é difícil você cravar, porque você fala, vai vencer o Kinsa. Mas eu vejo o São Paulo saindo bem nessa janela. O São Paulo e o Kinsa, na última BSLA, a gente ganhou do Kinsa na segunda rodada da primeira janela. O jogo foi para a prorrogação. Há que tempo a gente tinha o Jorginho. Mas assim, eu vejo o São Paulo duelando de igual para igual com o Kinsa. E quem sabe até com uma vitória, com duas vitórias nessa primeira janela. Para mim, se vencesse, não vai ser nenhum. É espanto em si. Porque esse elenco, cara, ele gosta de jogar competições grandes. E eu acredito que você viu como aprendizado esses dois jogos aí no Sul, que a gente produziu muito pouco. Infelizmente, o elenco do São Paulo entrou com o famoso salto alto, achando que poderia vencer e matar o jogo a hora que quisesse, no quarto que quisesse, do União Corinthians e também do Caxias do Sul. Mas eu vejo o São Paulo entrando bem nessa primeira janela mesmo, que não favorito a duas vitórias. Mas eu vejo o São Paulo e o Kinsa fechando esse grupo aí. É um bom ponto, viu? Porque a gente sabe que o Marquinhos gosta de jogo grande. Pelo menos o Marquinhos, a gente sabe, já tem certeza que o Marquinhos gosta de um jogo decisivo e não é diferente. Porque essa primeira janela é importante para a gente determinar como que vão ser as outras também. E eu também não acho que seria nenhum espanto uma vitória do São Paulo. Porém, se eu pudesse palpitar, seria uma vitória e uma derrota. Eu não estou tão confiante assim para enfrentar o Kinsa. Mas o São Paulo é um time que gosta de decisão. Provou isso contra o Franca. Já foi um time que já provou no Campeonato Paulista. Não tem provado no NBB. Como adiantou o Danilo, entrou meio que com o salto alto mesmo contra o Neocoríntias. Não era o São Paulo que a gente sabe. A gente sabe que esse time tem muito a produzir. Tem muito mais a produzir com o Marquinhos, com o Caboclo, não o elenco em geral. Mas era um time que provavelmente vai entrar com uma vontade diferente agora para ver se ele é. E é o que a gente espera. É a vontade de defensiva que eles entraram na partida contra o Franca. Principalmente na última partida que foi o jogo do título. Mas também na primeira, que foi muito boa. A partida defensiva do São Paulo. é uma expectativa que a gente tem para o BCR. Pelo menos eu pessoalmente tenho. Que o time vai melhorar a postura tanto defensiva quanto ofensiva para libertadores do basquete. Mas bom... E só um adendo, né? Só um adendo contra a União Corinthians e contra o Caxias. A nossa produção foi tão baixa, assim, ofensiva tão baixa, né? Que a gente terminou o terceiro quarto contra a União Corinthians, vencendo por 53 a 49 e o Caxias por 51 a 49. Então, foram dois jogos que o São Paulo oscilou muito, né? E isso já é muito comum. E só um adendo, né? Infelizmente, contra o jogo do São Paulo e a União Corinthians, o jogo não teve transmissão, né? Infelizmente, então... A gente acompanhou só pelas estatísticas. Estatísticas, rádio... O que tinha de lance... Eu não consegui nem rádio, para ser honesto. Quem conseguiu foi guerreiro. Sendo publicado nas mídias sociais. Mas, assim, infelizmente, vale aqui um adendo, vale aqui um esclarecimento da Liga Nacional de Basquete e dos próprios clubes, né? Pois eu não sei qual é o fundamento da parte deles e qual o futuro do basquete brasileiro referente às suas transmissões, né? Eu acredito que... Ainda estamos em tempos pandêmicos, mas com a volta da torcida aos ginásios, tem muita torcida ainda à distância acompanhando a partida em si e um jogo São Paulo e União Corinthians. União Corinthians... Se a gente que perdeu está reclamando, imagina o torcedor do União Corinthians que viveu uma vitória contra o São Paulo e não pode rever isso, né? Algo histórico. E, cara, infelizmente, assim, é algo muito complicado porque não foi o primeiro jogo sem transmissão e também não vai ser o último sem transmissão. Então, assim, eu não sei qual que é a grande filosofia do trabalho da Liga Nacional de Basquete e dos clubes em arcar com essas transmissões em si, né? Pois a transmissão tem todo uma história por trás, uma mística, patrocínio, ativação comercial, exposição da sua marca em si para todo o Ternoel Nacional. A gente tem atletas que podem expor a equipe adversária para mundialmente, né? Então, assim, vale esse adendo e vale essa crítica construtiva e esse dedo na ferida. Qual que é o propósito de jogos não terem transmissão? Ah, o custo é altíssimo para conseguir contratar uma equipe de transmissão, de narração, enfim, mas, assim, cara, a gente tem que envelopar o nosso produto basquete brasileiro de uma melhor forma e, assim, expor. Então, assim, um jogo sem transmissão, cara, é chatíssimo. Não é que eu sou são paulino que eu estou puxando essa ideia para o meu clube em si, pois tem diversos outros clubes que estão sofrendo com dois, três jogos seguidos sem transmissão. E a gente foi só o primeiro, a gente já sentiu o golpe que foi difícil você ligar a TV e não ter o jogo na TV no celular para você acompanhar ao vivo. Então, assim, vale esse adendo aqui nesse episódio. A gente sofreu na pele, né? Foi patético. Você vê o seu clube levando uma virada, mas de olhos vendados porque não sabia o que estava acontecendo. Somente em dados e estatísticas, né? No site da Liga Nacional de Basquete. Boa, Danielão. Exatamente. É bem complicado mesmo a gente não ter transmissões de jogos do NBA, principalmente do São Paulo, que é um ótimo produto para a Liga, mas é o que eu falei, né? Não só porque é o Tricolor Paulista, porque a gente até perdeu esse jogo, não tem nem por que estar reclamando aqui. É realmente uma questão importante, um ponto interessante apontado aí pelo Danilo. Mas, bom, o que a gente tem sobre o Kimse é isso. A expectativa, pelo menos pessoal minha, não é muito otimista porque é um time bem forte que vem melhor do que o São Paulo na Liga Nacional. Eu acho que o São Paulo individualmente está realmente acima do Kimse. É um time que tem peças melhores do que o próprio time argentino, mas que coletivamente, taticamente, não tem sido tão bem aplicado quanto o Kimse. Pelo que a gente pôde ver, São Paulo no NBB barra Kimse na Liga Argentina. Então, acho que em questão de moral, de desempenho mesmo, o Kimse vem acima do São Paulo, mas um time que não está acima do São Paulo e que o Tricolor tem que vencer, eu coloco até como obrigação vencer para ter uma tranquilidade maior nessa BCLA, é o Nacional do Uruguai. Sim, o Nacional do Uruguai, aquele do futebol que todo mundo conhece, é um tradicionalíssimo Nacional do Uruguai, tem um time de basquete também, é muito tradicional lá no país Uruguai, mas que também não tem um dos principais times da América do Sul, é uma equipe que o Tricolor tem que vencer para ter uma tranquilidade maior, principalmente para beliscar um segundo lugar, quem sabe, se não conseguir vencer o Kimse, agora principalmente na Argentina começar com uma vitória contra o Nacional que vai ser o primeiro embaixo de São Paulo, também vou trazer informação mais à frente, é importante, porém o Nacional a gente não tem muito o que falar, porque não é um time tão fácil de se encontrar informações, não é uma liga, a Liga Uruguai não é uma liga que todo mundo comenta, que tem muitos jornalistas apurando, informando, a Liga Argentina já é realmente um dos principais patamares agora da América do Sul, mas é um time que tem muito volume, que dá muito volume para os nortes americanos, o Charles Hinkle e o Quincy Miller Scott gravem esses dois nomes, assim como o União Corinthians deu trabalho com dois americanos, o Nacional também pode dar, porque são dois jogadores com muito volume, além deles, o restante do time é quase todo formado por uruguaios, tem mais um norte-americano que é o Jefferson, o John Jefferson lá do Nacional do Uruguai, que também não é um dos principais destaques, mas o Hinkle e o Miller Scott são realmente dois jogadores que a gente tem que ficar de olho, porque são os que mais tem volume nesse time do Nacional, que não está tão bem assim na Liga Uruguai, é somente o sétimo colocado com três vitórias em seis jogos, tem um hiato muito grande de jogos, então não é um time que vem jogando constantemente, diferentemente de São Paulo, que já vem de dois jogos no Rio Grande do Sul antes da BCLA, então a gente não tem muita informação para passar sobre o Nacional, o que a gente pode adiantar? É um time que é liderado por dois norte-americanos, são dois jogadores que têm volume, são dois jogadores que chutam no perímetro, a mesma informação que a gente tem na do Quinsa, a gente tem o Barella lá no Quinsa, que é realmente o destaque dos times, agora a gente tem dois norte-americanos no Nacional, são jogadores que podem incomodar, mas ainda assim, é um armador e um mala, não são jogadores que vão trazer dificuldades para o São Paulo lá dentro, o Nacional realmente não tem um time tão forte no jogo interno, algo que pode ser até uma boa notícia para o São Paulo, que não tem o pivô, além do Tayroni e do Lupa, o Lupa que nem estreou ainda, então talvez essa estreia contra o Nacional possa ser muito boa para o Lupa, se ele receber minutos e ter oportunidade de jogar lá dentro, porque o Nacional não é um dos times que tem ali um garrafão tão forte, tem o John Jefferson, como eu já adiantei, mas a gente não sabe se ele joga, estava machucado, porém pode retornar para a BCLA, se jogar, talvez seja um perigo para o São Paulo, não é um dos jogadores mais técnicos do elenco, mas tem 2 e 7, tem uma boa força, uma boa estatura para jogar lá dentro, talvez incomode, mas ainda assim é bem mais tranquilo enfrentar esse Nacional do que o Kinsa, né Gui? É, até porque igual você mesmo falou, é um time que não vem fazendo um campeonato uruguai tão consistente, não lidera o campeonato, e aí o campeonato uruguai é uma liga mais fraca do que é o próprio NBB, a liga argentina, então a gente espera que a gente consiga ganhar esse jogo, que é muito essencial, como eu mesmo disse atrás, uma derrota para o Nacional, pode complicar uma classificação lá na frente, então é um jogo importantíssimo para o São Paulo, olho desses americanos que com certeza vão ter volume de jogo, que é a característica dos americanos dessas equipes, que esses organismos têm. Mas se a gente conseguir tirar o volume deles, acho que o Nacional é bem tranquilo de se bater, é um time que tem tantas alternativas quanto o Kinsa, né? Sim, até os tios urugais mais conhecidos da gente é o Bigual, a Guarda, o Nacional é a primeira vez. O Bigual está 7-0 lá na Liga Uruguaia. É, acho que a gente teria mais que se preocupar, mas a gente acabou de vir na derrota para o Leão Corímpico, então acho que todo cuidado é pouco, o próprio Nacional a média deles também é mais de 80 pontos, então está longe da nossa, então a gente tem que principalmente produzir depois defensivamente no laço de duas peças do time deles. São 85,2 pontos por jogo para o Nacional, é um time que produz muito ofensivamente e apesar de não ter tanta força assim no Garrafão, o Nacional tem 42,7 rebotes por jogo, é um time que lidera em rebotes na Liga Uruguaia, mas é o que eu falei, né? o nível técnico do Campeonato Uruguaio é bem abaixo comparado ao NBB até a própria Liga Argentina, por isso a gente não tem tantas informações assim, o João Vitor que estava no São Paulo na Liga Ouro tem jogado bem lá no Biguá, é um dos destaques do Biguá na Liga Uruguaia, então dá para ter também uma noção do nível do campeonato, então acho que não dá para ter uma noção do que o Nacional traz para a BCLA, como que vem o Nacional para a BCLA, talvez eles possam dar até mais dificuldades quando jogarem em casa, na janela no Uruguai, frente a sua torcida, com todo mundo ali apoiando, é uma torcida que abraça o basquete, assim como a torcida do São Paulo tem abraçado em certos momentos, então é um time que, assim como o Kinsa, não tem muitas assistências, são somente 13.5 assistências para o jogo, não é um time que roda muito a bola, e mais do que o Kinsa, é um time que depende demais da individualidade dos dois destaques, como eu citei, o Charles Hinkle e o Miller Scott, é um time que depende muito desses dois, então o São Paulo já tem a arma secreta ali para tentar conter o ataque do Nacional, é marcar e ter uma marcação bem acirrada nesses dois norte-americanos, nesses dois gringos do Nacional, que tem se destacado na Liga Uruguaia, porém eu não vejo o Nacional trazendo dificuldades para o São Paulo, é claro, como o Gui disse, a gente tem que entrar com cuidado, sem salto alto, todo cuidado é pouco para jogar BCLA, principalmente porque a gente está vindo de uma derrota contra o Corinthians, que era o Lanterna do NBB, então não dá para entrar achando que a gente já vai vencer o Nacional do Uruguai, tem que entrar com os pés no chão, com a cabeça firme, porque é o jogo de estreia, a gente vai estrear contra o Nacional do Uruguai no dia 11 de dezembro, às 10 horas da noite, inclusive já vou até aqui adiantar a informação, os jogos serão transmitidos na Fox Sports e no Starmas, o Star Plus, que é o serviço de streaming da ESPN, dá para colocar assim, o serviço de streaming agora da ESPN, então quem tem Starmas, entra lá no Star Plus, dá para assistir o jogo ao vivo, quem tem Fox Sports na sua TV também vai conseguir assistir o jogo a partir das 10 horas, cobertura em tempo real do Arremesso Tricolor lá no Twitter, então pode ficar tranquilo que a informação do ABCLA vai chegar em você, porém a estreia do São Paulo é contra o Nacional, o Nacional que vai ter jogado um dia antes, na sexta-feira, contra o Quinsa, o que pode ser também uma boa alternativa para o São Paulo, porque o Tricolor que não tem tanto conhecimento assim, conhecimento tático sobre o Nacional, eu imagino que conheça mais o jogo do Quinsa do que do próprio jogo dos Uruguaios, até porque o Nacional jogou somente 6 jogos até agora, o Quinsa já tem um trabalho feito há bastante tempo, que por mais que tenha mudado todo o elenco, é um time que ainda taticamente não tem mudado tanto, é um porte tático que já vem em crescente desde as últimas temporadas da BCLA, desde o título, desde a eliminação, desde o do campeonato, que o Quinsa enfrentou o São Paulo na fase de grupos, então é um projeto que tem sido cíclico, ao contrário do Nacional que está chegando agora, não é um dos principais destaques da Liga Uruguai nessa temporada, e vale o São Paulo analisar essa partida entre o Quinsa e o Nacional, principalmente visando essa vitória contra o time Uruguai. Mas, Danilão, você acha que o Nacional pode surpreender o São Paulo ou a expectativa de vitória é muito alta? Cara, eu acho que surpreender, eu acho que não, cara, eu acho que a gente tem total favoritismo para vencer o Nacional do Uruguai mesmo, com todos esses retrospectos que você comentou aí, pontuação, média de pontuação, como que se encontra na competição uruguaia, mas vejo o São Paulo total favorito para vencer o Nacional, e se o Nacional vencer o São Paulo, eu vejo isso como zebra, assim como foi contra São Paulo e União Corinthians. Concordo, acho que, porque é o que a gente falou, esses caras têm realmente muito volume, eles pontuam quase 20 pontos por média, o Nacional pega muito rebote também na Liga Uruguai, mas a gente tem que sempre colocar ênfase na Liga Uruguai, não é uma liga de destaque, eu arrisco dizer que esses jogadores aqui não teriam tanto destaque, até porque eles não estão em um mercado tão alto do basquete americano, então você vê um jogador norte-americano jogando na Liga Uruguaia e um time que não é um dos principais, tudo bem, está na BCLA, mas não é um dos cabeças, como disse o Gui, não é um biguá da vida, não é uma aguada, então dá para ver que não é um jogador norte-americano de primeiro escalão aqui para o basquete sul-americano, então já é algo que dá um ânimo maior, mas a gente também não pode deixar esses caras jogar, porque a gente sabe que eles têm qualidade, que eles matam bola, porque são norte-americanos, e o próprio não-Corinthians venceu com a ajuda de dois norte-americanos, a gente não pode dar esse mesmo gosto para o Nacional, até porque sair de lá com duas derrotas, ou vencer o 15 e vencer o Nacional é um sentimento até pior, eu acho, porque se a gente vencer o 15 e perder para o Nacional, a gente vai ficar mais triste ainda, porque a gente tinha oportunidade de sair na primeira janela com duas vitórias, porque o Nacional é um time tranquilo para se bater, não pode o elenco chegar achando que já tem uma vitória garantida, que vai ser muito fácil ganhar, isso não pode, mas que tem que ganhar, eu acho que isso é obrigação, não sei se os senhores concordam. Com certeza, é uma vitória que pode fazer muita diferença na frente, a diferença da classificação. É, eles classificam dois, então praticamente a obrigação do São Paulo é passar para as quartas de final, assim como passou na última temporada, não sei se em primeiro, não sei, mas pelo menos entre os dois tem que ficar, eu acho que evitar dificuldades para a terceira janela, já dá para garantir uma classificação entre as duas primeiras janelas, lá na Argentina, agora na Argentina e lá no Uruguai também na segunda janela, para já ter uma tranquilidade maior para a fase final do NBB, quando vai estar lá em março, vai ser um bololô do caramba ter a fase final do NBB, se aproximando ali o finalzinho do NBB, mais o finalzinho da BCLA, então já dá uma tranquilidade maior para o calendário se garantir bons resultados nessas duas primeiras janelas, mas bom, acho que a gente não tem mais nada a comentar, Danilão, tem mais alguma coisa a projetar para a BCLA ou a gente está, já passou a limpo tudo que a gente tinha para falar sobre 15 nacional? Eu acho que passou a limpo já nessa primeira janela e é isso, são dois jogos seguidos para o torcedor São Paulino que está chegando agora e que não sabe o que é a BCLA, é o Basquetebol Champions League das Américas, está indo para a sua terceira edição neste formato de competição e o São Paulo joga sábado e domingo, dia 11 e dia 12, os dois jogos, sábado e domingo, às 22 horas, às 10 da noite no estádio na Arena em Buenos Aires, capital da Argentina, primeiro jogo contra o Nacional e segundo jogo contra o Quinsa, o nosso grupo é o grupo B e aí no grupo no grupo C, é isso, grupo C tem o Minas, outro brasileiro e no grupo D tem o Flamengo atual campeão da Basketball Champions League atual campeão do NBB também, para quem gosta de basquete fora o basquete São Paulo não tem Flamengo e Boca abrindo a BCLA, jogaço, promete muito, é um bom jogo para você se sintonizar, são dois dos times que podem enfrentar o São Paulo nessa fase final, lá nos playoffs, dois times de camisa de futebol que tem também o basquete com a sua segunda modalidade, bacana, interessante, pontua isso, e aí a segunda é no Uruguai e a terceira janela é no Brasil, a previsão dessa terceira janela no Brasil é em março, dia 11 e dia 13 de março, uma sexta e um domingo, melhor dizendo, de 2022, a janela chega no Brasil, a terceira janela, para lotar o Morumbi, para lotar o Morumbi, e a segunda janela, dia 31 de janeiro, 2022, 1º de fevereiro de 2022, como o Diego pontuou no início do episódio, no Uruguai, o São Paulo encara nessa segunda janela e fecha em casa, quem sabe aí, com folga, na liderança, e assim esperamos. Dá para buscar essa liderança, é muito importante ter três janelas, até porque todo time joga em casa, todo time tem a vantagem de jogar perante a sua torcida, se o São Paulo beliscar e roubar, entre aspas, vitórias dos donos da casa do Quince, agora na Argentina, uma vitória contra o Quince agora seria sensacional, para dar moral para o elenco, também para o restante do NBB, então, diante de tudo que a gente tem passado ultimamente com o basquete do São Paulo, de todos os problemas que o Tricolor tem enfrentado internamente, até agora, enquadra com a derrota para o Neon Corinthians, a gente não está tão bem portado taticamente, com o time não está rendendo o que a gente esperava, eu acho que uma vitória contra o Quince, fechar essa primeira janela da BCLA com duas vitórias, vai ser extremamente importante para a janela, para toda a temporada, não só para a janela da BCLA, então, é realmente algo que eu torço, mas bom, passamos a limpo aqui tudo que se diz respeito à BCLA, queria agradecer ao Guilherme Mendes, que hoje esteve conosco aqui mais uma vez, então, Gui, muito obrigado pelos seus comentários, seus lindos comentários sobre o Quince, sobre o Nacional, sobre a BCLA, estaremos aqui em breve para comentar essa janela também novamente, para projetar o futuro do São Paulo no NBB, NBB que está chegando ao fim do seu primeiro turno, então, nos vemos em breve, espero que com duas vitórias aqui na BCLA, viu Gui, muito obrigado. Exatamente, vamos fazer uma figa, São Paulo ganhar esses dois choques da BCLA, para ter mais tranquilidade, para continuar a temporada, vem um dezembro difícil, no NBB, o começo de ano, o Copa Super 8, enfim, a gente está passando, igual você falou, a gente está passando um momento um pouco complicado do bastionante de São Paulo, tanto mais vitórias, para abafar tudo isso, melhor. Até a próxima. Querendo ou não, até o momento que a torcida está um pouco afastada do projeto, a torcida já abraçou muito mais o basquete de São Paulo, principalmente até o título, mas depois o título, o próprio basquete do São Paulo se afastou da torcida, acho que não foi nem a torcida que se afastou do basquete, tudo que aconteceu do título até hoje, meio que afastou a parte dos torcedores, até a gente que está acompanhando isso diariamente, ficou realmente bem afastado do projeto do profissional, então não dá para ignorar uma certa distância entre o torcedor e o basquete, algo que a gente teme, porque a torcida realmente é algo que mantém o basquete vivo, então ter esse apoio é importante, e trazer essas duas vitórias na BCLA, que a gente passando a importância da BCLA para o torcedor, colocando a Libertadores do basquete em evidência, duas vitórias do São Paulo na fase de grupos, na primeira janela da Libertadores do basquete, vai dar uma audiência enorme para o basquete de São Paulino, então espero que eles entrem com isso na cabeça, com foco, com determinação, porque seriam duas vitórias extremamente importantes, não só para toda a campanha do time na BCLA, mas para o projeto como um todo. Danilão, muito obrigado de novo pela sua participação, agradeço você, o Gui, então já deixa o seu destaque final, você que está bem mais otimista do que eu, disse que até que o São Paulo não vai ter tantas dificuldades assim, mas agradeço pelos comentários quanto ao Kinsa, quanto ao Nacional, quanto à BCLA, espero você numa próxima com um programa vitorioso, como a gente tem feito ultimamente, a gente está bem vitorioso aqui no resenha, acho que este é um dos nossos episódios, que a gente não tem tantas vitórias assim, a gente teve um episódio criticando, uma fase ruim ali no início do NBB, mas ao longo desses seis primeiros episódios, a maioria foi sendo vitorioso, eu acho que o próximo também vai ser, então, obrigadão Danilo, até a próxima e deixe o seu destaque final. Obrigado pelo convite, e assim esperamos que o próximo episódio seja com duas vitórias na BCLA, pois depois da BCLA, a gente tem três jogos para a gente encerrar o ano de 2021 e assim projetar 2022 aí com... E que jogos, hein? Com o retorno do NBB, início da Copa Super 8, então o próximo ano, o próximo mês de janeiro promete muito e assim, cara, são dois jogos, dois desafios bons para a gente testar o nosso elenco, testar o nosso sistema tático que precisa evoluir e também os nossos atletas aí que vivem aí um pouco subestimados aí no elenco e assim esperamos que os próximos episódios a gente possa trazer mais alegrias do que derrotas e ficar contando feridas e que assim a torcida possa apoiar ainda mais o projeto que já é vitorioso e essa temporada 2021-2022 promete muito. Um abraço, até a próxima. Exatamente. É bom vencer agora porque a gente ainda tem Minas, tem Franca para enfrentar no NBB, então é um mecanismo, né? O Franca tem invicto, né? O Franca dá e joga as vitórias. O Franca está com moral. Tinha essa batida. 11 agora. 11 agora. Então a gente tem que vencer para chegar com moral para vencer. para invicto. O Franca vai ter uma posição para invicto. Pela sequência que o Franca tem agora, o Jost que já ganhou. O Franca só tem o NBB, né? Então é a vida dos caras que estão ali, né? A gente tem que pensar em BCLA, pensamos no Paulista, né? Até mais do que ele, só que ele só tem o NBB e quem sabe o Super 8. Mas é importante. Vai ter um time de festa, né? 13, 14 vitórias, aposentar a camisa 8. Espero que a gente faça. Por isso que é importante a gente vencer aqui na BCLA, né? Para a gente também ganhar uma moral, né? A gente está precisando de uma moralzinha para enfrentar. Porque, pô, enfrentar o Franca com a moral baixa, a gente está ferrado, pô. É, a moral é o Caneco que está lá na temporada 21. É verdade. É verdade. Ela está lá na estante e o Franca tem só o NBB e o Super 8 para conseguir. A moral é enfrentar o Jorginho. Aí dá um ânimo maior. Estou fazendo muita bola, inclusive. Tá. Mas, em todo o Franca, o Lucão está vindo para o MVP, né? Ele foi mal na série contra o São Paulo no Paulista. E está vindo para o MVP agora no NBB. Realmente é um perigo. Mas, enfim, a gente vai voltar aqui para o resenho de bandeja para falar sobre essa janela da BCLA, para comentar também sobre o futuro do NBB. Cabe até a gente falar também sobre como está o São Paulo taticamente, avaliar o trabalho do Bruno Mortari. Acho que é um papel que a gente tem que trazer, mas eu vou esperar a BCLA passar para a gente entrar nessa pauta. Não esqueça de seguir o Arremesso Tricolor nas redes sociais, viu? Arroba Arremesso SPFC no Twitter e no Instagram. Também pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Aqui do lado, a gente é vizinho do Resenha Tricolor. Não temos o mesmo número de inscritos ainda, mas se você nos ajudar, quem sabe a gente não alcança o resenha algum dia. Estamos próximos dos mil inscritos no nosso canal no YouTube. Transmissões da base. Vamos trazer novos conteúdos também sobre a base São Paulina, sobre o profissional. Então, já chega lá no canal do Arremesso Tricolor no YouTube, se inscreve lá, ative o sininho, cola nas redes sociais que a gente tem muita informação e muita notícia para dar sobre o basquete. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. E vamos São Paulo.